Olá pessoal, Márcio Couto aqui e hoje temos uma notícia trágica e muito triste. Oito bravos soldados das forças de defesa de Israel perderam as suas vidas em um confronto com o Hezbollah. É sobre isso que nós vamos falar, então vamos pra cima, valeu! Olá pessoal, Márcio Couto aqui e hoje dia 2 de outubro de 2024 e lá em Israel, hoje o povo está comemorando o Rosh Hashanah, que é uma festa judaica, que é o Ano Novo Judaico, pessoal. Essa foto que eu coloquei na tela aqui é em homenagem aos meus amigos de Israel, mas o Rosh Hashanah ou Rosh Hashanah, eu não sei como se pronuncia, me perdoe, eu só sei que é o Ano Novo Judaico e é o ano de número 5785 do calendário judaico, celebrado com rituais solenes e familiares entre os dias 2 e 3 de outubro, ou seja, hoje e amanhã, lá em Israel, eles estão comemorando o Ano Novo Judaico. Então, comemore você também, é um Ano Novo para Israel, é festa, então vamos comemorar, pessoal, porque o Ano Novo Judaico chegou, inclusive com o toque do Shofar. O Shofar é um chifre de antílope em que eles tocam e ali, então, iniciam-se os rituais, as cerimônias e é uma grande bênção para todo Israel. Então, pessoal, desejo a cada um de vocês um feliz Rosh Hashanah e que o Eterno te abençoe, te guarde e te livre de todo o mal. Ele é contigo, tenha certeza disso. Mas, pessoal, apesar de um dia festivo em Israel, nós também temos uma notícia muito triste para dar a vocês. Hoje, oito soldados foram mortos em confronto com o Hezbollah lá no sul do Líbano. E é isso que saiu aqui no The Times of Israel. E o The Times traz essa matéria dizendo que... E o Times of Israel traz essa matéria dizendo que... Nas primeiras mortes do Líbano, oito soldados das forças de defesa de Israel foram mortos em batalha com o Hezbollah. Como eu disse, pessoal, no vídeo passado, eu disse a vocês que essa batalha não seria fácil, muito embora todo o comando do Hezbollah tenha sido desmantelado. Há ainda muitos outros comandantes, há muitos outros subalternos, há pessoas que estão ali escondidas nos túneis, terroristas que estão procurando apenas uma chance para destruir Israel ou, de alguma forma, atormentar a defesa de Israel. E hoje, infelizmente, eles conseguiram. Oito soldados foram mortos nas linhas de batalha em confronto com o Hezbollah. Oito soldados perderam a sua vida e aqui estão as fotos deles. São pessoas bem novas, como vocês podem ver, pessoas que estão começando a vida e que tiveram que ser chamados para essa batalha, para essa luta. E hoje eles caíram, hoje eles foram atingidos e, infelizmente, perderam as suas vidas. Aqui diz que a 36ª Divisão foi enviada para o Líbano e juntou-se à 98ª Divisão. E ali aconteceram, então, as primeiras mortes desses soldados, sendo oito no total. Aqui está o nome deles. Eu peço licença e não vou ler agora, ok? Mas você pode consultar aqui no The Times of Israel. E aqui diz também que seis foram mortos durante um tiroteio à noite com agentes do Hezbollah em uma aldeia no sul do Líbano. Também diz que um outro oficial e quatro soldados ficaram gravemente feridos no mesmo incidente. E também, pessoal, para terminar o dia, mais dois da unidade de reconhecimento foram mortos em um incidente separado, no qual outro soldado ficou gravemente ferido. Oito soldados hoje foram mortos pelo Hezbollah. E agora Israel está nessa peleja lá no sul do Líbano, buscando se proteger dos ataques desses terroristas. Mas Israel vai resistir e Israel vai avançar. E nós torcemos para que Israel prospere nessa batalha, para que, no final, tudo fique em paz, tudo fique em segurança. Mas, infelizmente, para que haja paz. Alguns estão se sacrificando, alguns estão dando as suas vidas. E é justamente isso que aconteceu com esses bravos soldados, a quem eu quero externar minha honra e me sensibilizar com os seus familiares esse dia. Como eu disse, é um dia festivo em Israel, mas também é um dia triste. É difícil? É um misto de alegria e tristeza. E eu fico muito triste pelos soldados que se foram. E também a IDF hoje publicou uma homenagem a esses bravos soldados em sua memória. Eles constam aqui uma vela com uma chama acesa, significando que eles nunca serão esquecidos e que estarão para sempre em nossas memórias, pessoal. Essa é uma homenagem das forças de defesa de Israel para esses oito bravos soldados que hoje perderam a sua vida. Pessoal, e aqui no Geoish Breaking News há uma história muito triste. Esse que está na foto é o soldado Harrell. Ele é visto de luto perto do túmulo de seu pai e ele foi então para a guerra no Líbano e perdeu a sua vida no dia de hoje. O triste por trás dessa história também é que o pai dele, que aí está enterrado, como vocês podem ver, também havia sido assassinado por um terrorista há aproximadamente cinco anos. E essa foi uma última foto que foi tirada do soldado Harrell antes de ir para o Líbano. Isso é muito trágico, pessoal. O seu pai então foi morto por terroristas e hoje ele perde a sua vida então para mais outros terroristas. Você vê que o horror, o terror nunca acaba. Pessoal, e aqui no mapa dos incidentes ocorridos em Israel hoje, vocês podem ver que a grande concentração de forças na região da Resolução 1701 é onde está acontecendo vários incidentes, inclusive grandes bombardeios da Força Aérea de Israel, como vocês podem ver nesses mísseis em azul. A Força Aérea continua atacando vários pontos usados por terroristas do Hezbollah. E como eu disse, há então uma grande preparação ainda para que os soldados entrem por terra. Como vocês podem ver, apenas hoje, oito soldados perderam as suas vidas. E por isso então que a Força Aérea vai adiante e bombardeia esses alvos na tentativa de amaciar o solo, amaciar o campo, para facilitar a entrada dos soldados por terra. Por isso que a gente vê um grande número de operações realizadas pela Força Aérea nessa área em rosa, pessoal, que é a área da Resolução 1701, onde o Líbano já não dá mais conta de cuidar. E por isso eu creio que Israel vai retomar o controle dessa faixa, porque o Líbano, como eu disse, ele não está conseguindo dominar as atitudes do Hezbollah nessa região. Essa região é toda cheia de túneis, ela é cheia de depósitos e armas. E Israel vem então há tempos bombardeando essa região para facilitar então a entrada dos soldados por terra. E também aqui há vários disparos do Hezbollah contra o norte de Israel, como vocês podem ver nesses pontos em vermelho. Isso significa que o Hezbollah ainda tem força de ataque, pessoal. O Hezbollah não está destruído, assim como o Hamas também não está destruído. O terror, ele não tem rosto, ele continua a atacar, mas Israel está fazendo de tudo para defender os seus cidadãos. Também aqui no extremo norte do Líbano, a gente pode ver ataques também da Força Aérea de Israel, aqui na cidade de Hermel, no Becá, no leste do Líbano. A Força Aérea de Israel está trabalhando também aqui no centro do Líbano, também em Beirute e aqui também em algumas regiões da Síria, pessoal. Como vocês podem ver, as atividades são intensas, a Força Aérea não para. Vocês imaginem então, depois de um ano, como estão esses soldados. Depois de um ano, todo dia, ali na batalha, na luta, na guerra, e eles parecem que não se cansam, pessoal. Eles não se cansam porque eles têm um sonho, o sonho de trazer a paz de volta a Israel. E também aqui na faixa de Gaza, como vocês podem ver, vários incidentes acontecendo, vários bombardeios realizados por Israel. Como eu disse, o Hamas continua vivo e ele ainda é uma força aqui no sul de Israel. Eles estão tirando a paz de Israel ainda, pessoal. Então, como eu disse, essa guerra ainda não está vencida, mas Israel já está conseguindo, de alguma forma, dominar. Mas lá no norte ainda está muito difícil. Estamos apenas no começo e não sabemos como será essa entrada de Israel no Líbano. E o que sabemos até agora é que oito pessoas hoje perderam as suas vidas. Vidas. Oito soldados, oito bravos soldados de Israel. Pessoal, eu fico muito triste com tudo isso. Eu lamento muito. Infelizmente, sabemos que a guerra, ela traz as perdas, ela traz o sacrifício, mas a gente não pode esmurecer. Esses soldados, eles tinham um sonho de trazer a paz para Israel, de preservar o seu estado, de fazer Israel vivo. E eles, infelizmente, perderam as suas vidas hoje, lutando por uma vida melhor, por um estado melhor. Mas a guerra continua. A guerra é assim, a guerra é trágica. E como eu sempre digo, a guerra não traz nada de bom para ninguém. Mas ela é necessária para que haja a paz. Então, fica aqui o meu registro para esses bravos soldados. E apesar de tudo isso, pessoal, eu quero desejar a você mais uma vez um feliz Rosh Hashanah. Que o Eterno te abençoe, te guarde, te livre do mal, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Essa é a minha oração por você hoje. Não deixe de curtir o nosso canal, se inscrever, deixe seu comentário e até a próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho